Bom, agora você vai aprender um recurso bem interessante, que na verdade é muito simples e muito fácil de ser utilizado, porém, as pessoas dão o mínimo de importância possível para essa ferramenta, quando na verdade ela é super poderosa para você trabalhar aqui nos seus layouts, e até mesmo quando você estiver fazendo alguma ilustração, quando você estiver desenhando, tá certo? Então, eu vou selecionar aqui, por exemplo, a ferramenta círculo, vou fazer um círculo perfeito, e vou pintar aqui de vermelho, e aí eu vou duplicar ele, e vou pintar aqui de marrom. Na verdade, você pode pintar de qualquer cor, é só um exemplo para você entender como é que funciona a ferramenta, tá certo? Então, funciona da seguinte maneira, por exemplo, eu estou colocando as cores diferentes, justamente para que você possa entender aqui o exercício. Tudo que estiver por cima vai acabar cortando de baixo, tá certo? Porém, se você precisa, na verdade, fazer um recorte que seja ao contrário, se você utilizar a ferramenta parar, que foi o que você utilizou na aula passada, você pode utilizar, porém, o que está por cima vai cortar o de baixo. Então, vou selecionar aqui, e você já sabe que se você vier aqui em aparar, ele vai cortar, tá certo? Então, pode acontecer de você querer fazer ao contrário, isso quando eu estou falando para você, em uma arte que tenha muitos objetos, e aí você precisa selecionar apenas os dois, e fazer esse processo, sendo que tem outros por cima dele. Então, eu vou selecionar, e você vem aqui, nós temos aqui, frente menos verso. Olha só, então, mesmo que o marrom estivesse por cima, o Corel Draw, você dando esse comando, ele está falando que você quer pegar justamente o que está por baixo, para cortar o de cima, tá certo? Frente menos verso. E aí, eu vou dar um Ctrl Z, você tem a outra opção aqui, selecionando, que é o contrário aqui, verso menos frente. Então, você vai fazer ao contrário. Então, esse seria o recurso aqui, que as pessoas dão o mínimo de importância, e quando você está com um projeto bem grande, pelo menos aqui, quando eu faço aqui as minhas artes, ajuda bastante, tá certo? Um recurso muito simples, mas que infelizmente ninguém dá atenção. Beleza? Beleza?